Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. No vídeo de hoje eu vim falar sobre The Northman, o Homem do Norte. É um filme que eu assisti e eu curti bastante. Teve um inscrito aqui no canal também que comentou pedindo para eu fazer análise sobre esse filme, mas isso já estava nos meus planos porque muita gente me pede recomendação aqui de filme, de série, de produções hoje em dia que não tenham lacração, a chamada lacração que a gente zoa aqui. E assim, é isso. Por isso que eu decidi falar sobre esse filme porque é um filme zero lacração. Esse filme não segue a cartilha atual de Hollywood, não é o chamado filme politicamente correto, que segue a diversidade, aqueles padrões e tudo mais. E isso hoje em dia, infelizmente, já é um ponto positivo porque, como todos já devem imaginar, esse filme retrata uma época específica, de um povo específico, de uma cultura específica, e eu acho que isso deve ser representado de uma forma o mais fiel possível. Então, quando deturpam esse tipo de história em nome da diversidade e tudo mais, além de ser um insulto à nossa inteligência, que conhece minimamente a história, também é um desrespeito com essas culturas que não merecem ser deturpadas e esquecidas em nome dessa cartilha politicamente correta. Então, infelizmente, isso se tornou um ponto positivo porque essa produção é uma exceção nos dias de hoje. E isso também já torna ela diferente, mas fora o próprio filme que também é muito bom. Aqui nesse filme vai ser porrada tiribomba, como eu chamo aqui. O filme tem cenas de ação excelentes. Não é aquela ação estilo blockbuster, com mega cenas de ação com slow motion e coreografadas de forma espetacular e tal. Não, não. É uma cena diferente. Tem muita violência nesse filme. E, assim, é aquela cena de ação pra chocar, né, cara? Que você vê aquela violência gore mesmo, uma coisa bem impactante. Então, eu acho que esse caminho realmente foi uma escolha muito bem feita do diretor e corajosa pra fazer um filme, assim, nórdico, raiz mesmo, como eu chamei aqui. Tem algumas informações boas aí sobre esse filme que eu queria compartilhar com vocês, mas antes eu vou pedir pra você verificar a sua inscrição aqui no canal e também verifique se o sininho está ativado com muita atenção. Isso é muito importante porque só assim você vai receber notificação quando sair vídeo novo aqui da Macho Geek, beleza? Então, verifique aí sua inscrição, verifique o sininho antes da gente continuar aqui o vídeo. Bom, mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Esse filme, ele é dirigido pelo Robert Eggers. E, assim, Robert Eggers está fazendo umas produções bem maneiras que eu, particularmente, tenho gostado. Ele fez A Bruxa, que é um filme bom, mas O Farol foi um filme excelente também, que é dirigido pelo mesmo diretor. E, dessa vez, ele pegou aí um conto tradicional da cultura nórdica, que é o Amleth, ou, então, como é traduzido para o português, Amleto. Como vocês podem ver aqui, ele é uma figura mitológica, digamos assim. Como está escrito aqui, Amleth é uma figura mitológica e heróica marcante nos romances escandinavos e acredita-se que serviu de inspiração para a peça Amleth, de William Shakespeare. Então, eu acho que o diretor teve muita preocupação em se manter fiel ao que diz esse conto, digamos assim. E o resultado foi bem interessante, porque, ao mesmo tempo que ele tem uma base bem calcada nos fatos e na realidade, é um filme também que se permite se aprofundar na cultura pagã, né, cara? Em tudo que envolve aquela religião daquela época, com Odin, né, com outros deuses, falando sobre Valkyria, falando sobre Valhalla e tal. Eu achei isso sensacional, porque consegue se mostrar um filme extremamente realista, ao mesmo tempo que se permite fantasiar aí como os heróis eram retratados nessa época. Eu achei isso fantástico. E o Amleth, o protagonista, ele é interpretado aqui pelo Alexander Skargaard. Eu acho que é assim que se pronuncia, perdão. Não sei pronunciar direito, mas nós temos aqui um protagonista que ficou excelente nesse filme, porque é um homem, aquele homem brabo, um homem macho, um homem que não pede desculpa por ser homem. Então, se você está esperando aqui nesse filme aquele tipo de reflexão de masculinidade tóxica, ou aquele filme que é para fazer os homens se sentirem mal por serem homens, não é isso que você vai encontrar nesse filme. Isso também já é, já torna esse filme uma exceção, porque a maioria dos filmes hoje tem esse tipo de crítica, é feito para você se sentir mal por ser homem. E esse filme aqui, na verdade, representa aí o protagonista como um homem forte mesmo, e isso é muito importante. Fora as outras atuações também, fora a atuação do Alexander, tem outras atuações boas. A Anya Taylor-Joy também como algo, ficou excelente, cara. A Química entre os Dois eu gostei, particularmente. A Nicole Kidman também ficou excelente também, é uma personagem muito importante nessa trama, para entender uma reviravolta, indo para o terceiro ato ali, tem uma mudança ali, né, digamos, e é muito importante. E fora as outras atuações também, o William Defoe, ele não aparece muito no filme, mas nos momentos assim que ele aparece, são cenas bem fortes. E eu gostei desse filme, vou mostrar até algumas imagens aqui para a gente se guiar. Assim, eu vou deixar um alerta de spoilers aqui, tá? Se você ainda não assistiu esse filme, vai lá, assista o filme. Se você liga para spoilers, dá uma pausa aqui no vídeo, assista o filme, depois você volta aqui e comenta a sua opinião. Mas já deixa o like aí para ajudar a gente na divulgação, beleza? Mas assim, a partir de agora eu posso soltar alguns detalhes da trama que talvez possam te incomodar. Então, se você não gosta de spoilers, fica aqui o aviso. Mas então, tem essa cena aqui que é brutal dessa invasão à aldeia e mostra também como o Amuleth é um personagem foda, cara. É muito B10 e é aquele bárbaro clássico. Se você joga RPG, você vai entender mais ou menos o que eu estou falando. Se você já jogou com bárbaro e gosta de jogar com bárbaro, é o bárbaro raiz mesmo, mano. Aqui é aquele cara que é matar, apilhar e destruir. É poucas ideias, sacou? E tem essa cena dessa invasão que eu achei sensacional. Mostra como ele é um guerreiro muito forte e com reflexos afiadíssimos, extraordinários. E eu gostei muito, cara. Você tem ele como o Amuleth aqui porque na história de Amuleth, eu vou fazer aqui um resumo mais ou menos, porque você tem no começo o Amuleth criança e ele acaba presenciando ali o assassinato do próprio pai que é traído pelo irmão. O irmão quer chegar ao poder, quer assumir ali o papel de rei daquele povo e o cara mata o próprio irmão. Mas o Amuleth consegue fugir e acaba sobrevivendo e ele jura vingança. Então todo esse filme, ele é um plot de vingança e isso me atrai bastante e isso é explorado de uma forma sensacional pelo diretor nessa história. Eu gostei muito de como isso foi abordado. E o Amuleth então, ele consegue fugir e ele cresce e se torna aí nessa máquina, mano, nesse maluco aí, bruto e brabo. Então esse filme mostra muito da trajetória de Amuleth até ele se tornar o homem que é o verdadeiro herói. Porque o Amuleth, ele é tipo assim, um homem selvagem no começo, um homem completamente violento. Mas assim, mesmo depois de todos esses anos, ele ter se tornado aí esse cara forte que o nome dele, inclusive, é a junção de um urso e um lobo, como falam. E mesmo depois de todos esses anos, ele ainda não havia esquecido aí o juramento que ele tinha feito, a promessa que ele fez a si mesmo de vingar o seu pai e salvar a sua mãe. Já que sua mãe ficou lá, continuou na terra lá, refém do seu tio. Então esse filme mostra muito da evolução do Amuleth até ele cumprir o seu destino, como é falado. E isso é mostrado de uma forma bem legal. O roteiro não é muito complexo. A gente não tem aqui uma história que seja difícil de você entender. Mas a construção da história é muito interessante. Você vai entender a história, ela é básica, mas a construção dela é muito interessante. Porque, como eu disse aqui, os elementos da cultura nórdica, do paganismo, são fundamentais para o entendimento desse personagem. Então você tem durante o filme certos encontros, epifanias, assim, que o personagem tem, digamos, encontros espirituais, assim, que ele tem, que vão explicando a trajetória do personagem e o destino que ele tem em cumprir essa promessa que ele fez. Então você tem lá uma espada que ele precisa achar para cumprir essa profecia. Mas a espada só pode ser usada em determinado momento. E, cara, isso tudo é explorado de uma forma muito bacana. Então a gente vê, assim, também o crescimento de Ambler, dele começar como um bruto mesmo, como um cara só violento, e ele evoluindo como homem. Assim, esse filme também, como eu estava falando aqui sobre masculinidade, também mostra a evolução de um homem. que, cara, ele é um cara forte e depois ele vai aprendendo, assim, outras coisas que ele não imaginava aprender na vida, como o encontro que ele tem com a Olga, a personagem da Anna Taylor-Joy, que é uma personagem também muito importante para essa trama, que eu gostei bastante. E quando ele encontra a Olga, ele meio que consegue uma parceira ali na sua missão, na missão que ele quer de obter vingança. Tudo isso colabora para a evolução do personagem, para o desenvolvimento do personagem. Pô, chega um ponto na história, onde tem o plot envolvendo a mãe de Ambleth, que é Nicole Kidman, e esse encontro acaba meio que não sendo como ele esperava, né? E a história que ele imaginava que era na cabeça dele, o Ambleth acaba descobrindo que as coisas não eram bem como ele imaginava. O pai dele não era a pessoa que ele imaginava, a mãe e tal. Tudo que envolvia a história de vingança que ele estava querendo cumprir, na verdade não era como ele esperava. Ele fica um pouco desolado, digamos, nesse momento e tal. Ele consegue fugir. E aí que está a evolução dele, assim, mais como homem, porque quando ele encontra a Olga, digamos assim, eles acabam tendo um relacionamento, é permitido que ele tome ela como esposa. E ele decide então fugir. Ele tem parentes que ele fala em outro lugar, ele quer fugir com ela em outro lugar, viver assim uma vida com ela e tudo mais. E nesse momento é que tem novamente, assim, um detalhe que vira a chave do personagem novamente. Eu achei isso feito de uma forma fantástica, porque mostrou ao mesmo tempo o amadurecimento do personagem e também como tudo ali conspirou, na verdade, para que ele realmente cumprisse o seu destino, cumprisse a sua profecia, que era de confrontar o seu próprio tio. Então você tem numa cena ali, ele indo embora com a sua esposa, só que no momento que ele beija ela, ele sente ali, ele tem uma visão de que ela estava grávida e ela confirma para ele que ela estava grávida. E aí então o que ele entende, porque nessa trajetória de vingança, o Amnith deixou um rastro de mortes, assim, pelo caminho. Ele matou várias pessoas próximas do seu tio, inclusive o seu próprio primo, né, que era filho do seu tio. E ele sabia que enquanto o seu tio estivesse vivo, ele jamais o deixaria em paz, e nem os seus filhos. Então, se ele deixasse o seu tio vivo ali naquele momento, ele estaria colocando a sua família em risco. Seus filhos estariam em perigo. E eu achei isso fantástico, porque tem algumas frases, tem alguns momentos que ele vai recebendo esses conselhos, digamos assim, dessas figuras espirituais. Em certos momentos fala que ele vai ter que escolher entre proteger os seus entes queridos ou odiar os seus inimigos. E é nesse momento que ele fala que escolhe os dois. Eu achei isso bem importante, assim, para ser uma válvula mesmo de escape do personagem, para ele poder liberar o seu ódio, e de uma forma que ele não retroceda como caráter, porque ali ele estaria fazendo tudo, na verdade, não mais para vingar alguém, mas sim para proteger a sua família. E isso foi feito de uma forma fantástica. E você tem, então, o confronto final do filme, que, cara, é sensacional. Eu acho que, assim, uma boa resolução de conflito, digamos assim, além de você ter uma boa cena de ação, com boa coreografia e tal, precisa ter uma ótima ambientação. E é isso que acontece, porque nesse momento o filme entrega tudo que ele veio construindo ao longo do filme. Toda a rivalidade, assim, entre esses dois personagens é colocada naquele exato momento onde tudo já era predestinado a acontecer. Então você vai pensando que as coisas não vão acontecer como já estava predestinado. Você pensa assim, não, não vai acontecer exatamente e tal. E do nada eles entregam essa cena fantástica que, pô, mano, são dois caras lutando ali aos pés de um vulcão envolto a lava, de vapor, tudo quente. E no fim, aí, nós temos a profecia finalmente se cumprindo e o Amleth conseguindo aí chegar a Vahala, porque nós temos em todo o filme isso falado que os nórdicos, eles querem morrer pelo ferro, digamos assim. Eles querem morrer em combate porque isso é uma glória e também querem morrer em vitória. E aqui o nórdico, o Raiz, né, como eu digo, o Amleth, consegue tudo isso, que é a maior glória que todo nórdico pode alcançar. Ele consegue proteger a sua família como é mostrado nesse filme e ele consegue derrotar o seu tio e mesmo que isso custe a sua própria vida, ele consegue, né, a sua elevação, digamos assim. e é uma cena muito bacana, cara. Eu acho que, assim, fica muito bom. Então, tá aí, The Northman, um filme que eu gostei bastante. É aquele filme pra macho mesmo. É um filme violento, um filme que tem nudez, tem tudo aí que um filme ambientado nessa cultura pede. E, assim, eu acho que pra época que a gente tá vivendo, é um filme até necessário aí que, com certeza, é um ponto fora da curva de tudo que tá tendo hoje no cinema. E é isso, pessoal. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês e agora eu quero a sua opinião. Se você já assistiu The Northman aí, o que você acha? Você gostou desse filme? Comenta aí suas opiniões que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Isso é muito importante, pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos. E caso você tenha gostado desse vídeo aqui, senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos de Zap, de Telegram, nas suas redes sociais. Dá essa força aí pra gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo. Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri